Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje nós trouxemos mais uma participação na UAS das Vans contra os helicópteros da polícia. Essa UAS é muito boa, então por isso eu resolvi trazer mais este vídeo, tá bom? E novamente nós jogamos contra o time do RD, eu vou deixar pra vocês descobrirem o resultado dessa partida, beleza? Se você estiver gostando do vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, clica no gostei e se inscreve no canal, pois assim você me ajuda muito, tranquilo? Dito tudo isso, bora pro vídeo. Bora, já vamos começar no helicóptero já. Se tem seis aqui, nós já vamos pegar um aqui já. Não é mais, só tem que saber uma ponte. Cadê? Bora, tio. Nossa, quanta gente, mano. Já tem muita gente aí. Nossa, a minha hélice com a hélice do Denis estava sincronizados. Sincronizados. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui porque eu sei que todo mundo vai me focar aqui. A primeira vítima sempre sou eu, pode ficar de boa. Nossa, quem? Quem era? Quem era? Nossa senhora. Sai, mosquito, sai, mosquito. Contigo não, RD. Hum? Falou nada contigo não. É, tu? Caraca. Que isso, hein? Sai, RD. Sai, RD. Ele ligou, hein? Não queria dizer nada não. Ué, passou igual a bala na minha frente aqui. Mano, ele me jogou muito longe. Só ele... Ele vai trocar de helicóptero. Ele me louco. Galera, o Murilo está fora do radar. Só que ele está achando que ele é invisível. Ele é invisível por isso. O cara passou igual a bala na minha frente. Não, você e o Gunha. Você e o Gunha. Você está, RD. Bora, Van. Bora, Van. O Gunha já foi? O Gunha já foi? Caraca. Eu já te achei, Murilo. Nossa senhora. Não é difícil achar o... Ai. Nossa, a Van caindo sozinha. Tipo, não tem nem... Ai. O que é esse aqui que derrubou o carro? Acelera, acelera, acelera. Não sei quem era aquele ali. Esses caras estão me perseguindo, velho. Eu estou longe ainda. R$1 bilhão na conta. Está sem derrubar. Sai. Vai onde? Alguém me defende aqui. Estou um monte em cima de mim. O que é isso? Ai. Nossa. Caramba. Que isso, velho. Quase que a helicinha do cara me derruba, velho. Não pode parar na pista, não, mano. Não pode parar na pista, não. Ah. Sério? Boa, derruba ele, derruba ele. Boa, boa, boa. Deixa eu tirar o helicóptero, deixa eu tirar o helicóptero. Na verdade, tira vocês, senão eu vou vender merda. Você vai explodir. Cuidado aí, mãe. Vamos, mano. Vamos, cara. Derruba o helicóptero lá, doido. Espera aí. Você vai explodir aí, doido. Você vai explodir, quer dizer? Mano, tem três já. Head trick. Cuidado, cuidado. Não derruba ele não, caramba. Que droga, velho. Ai, que merda. Caraca, veio na maldade ali. Onde eu acordei era, mano. O cara tava atirando o helicóptero, velho. Que vacina. É o Marques, velho. O Marques de novo. A segunda vez já. O Marques tá me matando. Não, mas o helicóptero caiu, oi. Não, que vacina. Mas o Marques vem junto, ele acabou me empurrando um pouquinho. O Marques derrubou. Vai lá buscar o Marques, ele tá lá embaixo. Vai lá. Pê droga. E aí, Marques? Só sobrou ele, né? Acabou. Didi. Rapaz. Só máscara de ônibus. Eu vou falar pra ti. Ele morreu. Eu caí, eu saí do helicóptero e caí na hélice. Nossa senhora. O Marques tá jogando no time da R&D. Rapaz, no jogo de quatro no chão. Olha o outro vindo atrás dele com uma peixeira na mão lá. O gamer disse. Mandei quatro pra bala. Quatro. Vai dar no meio. Olha pra trás. Nossa, o cara salvou ele. Agora que ele se ligou. Ah, briga de faca. Acabou o tempo dele. E ainda não morreu. Ah, doido. É, foi salvo pelo carro. Agora esses caras queimando a vida de raiva. Bro. Que isso? Você sabe quando tem uma bolinha na sua frente e vai não chutando ela? Foi meu helicóptero cavando o raiva. Mas foi um pancadão. Eu tava todo acelerador ali pra frente. Agora eu vou embora dessa desgraça. Bro. Bro. Voltei tudo. O Goian... Eu saí do app. Já fui lá no Goian, já. Mandei o Goian, garoto. Parar na plataforma é fácil. Na hora que o cara parou na plataforma, eu caí com o helicóptero em cima dele. O cara do meu time. Vambora. Só o Fagão. Não vale o helicóptero, bateu o helicóptero em cima dele. Eu tava querendo demais. A RD é meu. Sai fora, velho. Eu cheio. Não tem um parado ali. Conseguindo. O que é isso, Goian? Peça a mira aí, Goian? Nossa, eu não tô com... Que? Ah, velho. Que papel essa porcaria, mano? Não. Arrumado, 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 arrumado. Não tem um banheiro, mano? Que moça, Goian? O Goian tá com sangue no olho mesmo, hein? Goian, já chega bicando certinho, rapaz. Oh, senhora. Quem foi essa barba ele passou aqui? Pô, Murilo. Ai. Trocar de helicóptero. Ele tá soltando muita fumaça. o muzilão tá na revolta aqui já espera ah, Gemeni, você não fez isso não, Gemeni meu Deus do céu, velho, você é burro ou você é o que, mano? ah, velho, pelo amor de Deus, mano bora, tiro, bora, tiro perdoa, meu Deus, escrevi a frase toda com D maiúsculo com a letra maiúsculo e e Deus com D minúsculo nossa, velho, tava jogando o Pina, mano tava desviando o Murilo, o Murilo já tava embrasado na dança já aí veio o Gemeni, veio o Pina e manda lá embaixo feito tchau, brothers tem mais um carro, acabou e o outro já tava caindo ali foi todo mundo o Guilão já tava envolvido na dança já, mano é, caiu todo mundo Gigi tal Miguel, e aí Miguel Acanjo eu vou te falar que ela não presta mais sem ela eu não sou quem Pois valeu Sai fora Valeu todo mundo compartilhar a live Valeu quem já deixou o likezão Tamo junto também Falta 5 likes Se a gente bater 1500 likes É nóis Bora time Bora Bora Sem empurrar os amiguinhos Tá fazendo um favor Vou te pegar depois Palavras do Munha Xamã Invita qualquer desculpa Sem derrubar o amigo É chozo Pera que eu acho que alguém aqui esqueceu de sair Deixa eu vim cá lembrar aqui E aí rapa O que o Rafa tá fazendo aqui Ai 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 Que eu potei Que eu potei Não 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 Corta o rapa aí o Dennis Corta o rapa Corta o rapa Eu tenho que trocar de helicóptero Meu helicóptero não vai aguentar O que é isso cara Confiar mais no seu equipamento Digita o iguã Conversa piada o iguã Conversa piada o iguã Conversa piada o iguã Sai fora Dennis Sai fora Dennis Segura ele aí time Eu vim trocar de helicóptero Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Caraca Caraca Beleza Foi Foi Só um time Só um time Eita Eita Sobrou um Mike Eita Eita Ai Nossa senhora Vai se briga com o ele aí Dennis Cheguei Mike Não deixa eu quieto Opa Sai Sai Cuidado E aí De rodinho agora como que atira com isso é só tu selecionou em seu teleguiado e mira neles e ela é capitão E aí e chega para dentro não que tudo tá exposto e nossa que nós foi o homem sentou no ar devido aí devido E aí 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 mas é parente mas nem parente Mas é parente mais de parente mas mas é parente vai fazer parente vai me segura aqui ó vai atrás de aqui foi a braba só no de braudinho olhou para o outro o cara bravo em cima de mim é para três parece que é doido vamo lá time ó eu confio é que ela disse assim pra mim eu vou cantar no próximo pois é ai ai bora fica parado aqui de novo eu achei que ficava com a van parada esperando um tempo ai eu vim deu uma pancadona na sua van ai eu vi sua personagem rolando ai o Denis veio e se triturou o Denis? ah não Denis beleza é é vou entrar fora do radar olha o goia do meu time nossa o que é isso que eu ta arrumando aqui gente vai goia ai cai max me derrubou o que o goia passou igual uma bala ele ta achando que ele fica invisível é galera não teve pano não galera já fui dentro pra melhor o que? de novo cara eu não posso bater em lugar nenhum com o helicóptero nem na van dos cara e que é? eu não posso bater na van com os cara ah não Murilão não to parando ai né o que aconteceu você explodiu? explodiu eu bati na van do cara e explodi oxe eu não posso bater em ninguém não menos um vai jefinho você foi menos outro que foi todo mundo? cadê o ultimo? acabou todo mundo? acabou? bora atrás dele bora atrás bora atrás mas tem e eu me joguei o jefinho ta ta rindo né o dele ta rindo o dele ta vivo cadê o verdadeiro? não tem ninguém aqui em baixo não? não tem não ah ele ta ali ó o cara acabou quando a hora vamos parar aquela descendo aqui ó faz um minutinho o Murilão se for embora vai é eu não vou te perder ela não ta mais o Murilo vai morrendo se ele for no cara quer ver? sobe lá Murilo ele ta ali em cima ali vai dar nem tempo acabou o tempo dele ah ta é que ela linda se pra Didi Didi né foi fácil foi fácil foi fácil eu achei fácil isso porque eu não peguei ninguém isso porque eu não peguei ninguém tava doido algum ai minha cabeça ta doendo bora chamar pro drible de novo drible 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 11 drible 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 maida varanda le que vai sair dando do radar agora o see השel Já ta abrindo seu aura ali em Vambora, vambora Já vem um, já vem um, olha ali Vindo bravo Vai, vai Não Era tu? Era tu Eu vou lá pelo verde, ó Ih, ta aqui o rejonson O rejonson ta atrás de alguém ali Tumai Ih, meu carro trancou na vanzinha, socorro Na vendinha Vambora, vambora Concentração Vambora, vambora Ué, sai da minha volta aqui cara Fora Nossa senhora, ó o RD Bicando o cara ali ó Torce mandou o Marcos longe E o Marcos não caiu Vai, vai Marcos, vai Marcos, eu te ajudo Eu te ajudo Sai fora, RD Sai fora Sai fora A frente de tão forte que eu bati nele Ele saiu capotando pra cima da rampa O helicóptero vai até desligar Ai, o helicóptero ta desligando time Ai, não vai dar tempo de ir lá trocar Se lasco Boa Jogou o fim Olha, tem bastante voo passando hein Mas aqui tem de helicóptero ainda né, brincadeira Time, vai time Nossa senhora Explodiu lá, foi você? Pega eles Ah, eles vão passar Vocês ta muito na frente Muita gente ai na frente Vambora, vambora Vai até a turma toda Passa Só tem um helicóptero aqui Tem um vindo ai Nossa, foi direto lá na frente Ó o Gamerilice, quase derrubou o cara Sai daí Gamerilice Tem dois helicópteros sem vocês lá atrás Ih Ó um explodiu, o Gamerilice ta agarrado aqui Ai meu cara explodiu no meio do caminho Sai Mike Sai Mike Para O cara trocou o caminho O helicóptero do Gamerilice cansou O helicóptero do Gamerilice cansou O helicóptero do Gamerilice cansou O carro do Rafa trolou velho, o carro dele explodiu e me jogou longe Como que ele é o Rafa, gente? Ah velho, o helicóptero queimado lá, trolou a gente Ah, os velhos chegaram aqui, eu desci do carro e fiquei do lado pegando o carro Ah, que droga velho Ah, para com nós, sem dó nem piedade Achei fácil Ganhamos ainda Facinho, facinho, o cara foi lá e se explodiu sozinho Né, esse bairro